Olá pessoal e muito bem vindos ao novo vídeo do canal de brinquedos em português eu trago para vocês hoje esse kit da Glitzy Globes que é para você formar esses globos de glitter aqui para montar super fofinhos para crianças a partir de 3 anos de idade aqui mostra como você monta eu vou então tirar da caixa para a gente ver o que acompanha esse kit Música Uma estrelinha. Aqui tem um quadrado com o aviso de não pode comer, deve ser algum tipo de massinha, alguma coisa assim. Aqui duas hastes de carrossel, pequenas estrelinhas, corações, notas musicais. Tem também aqui um pequeno animalzinho, só dá pra ver o olhinho. Aqui é um botão, parece um botão. Aqui é um cavalinho do carrossel, vários cavalinhos. Um branquinho, um amarelo. E aqui parece ser a parte de cima do carrossel. Alguns moldezinhos de borracha. E alguns suportezinhos também em branco, transparentezinho. Aqui é a base do Glitzy Globes. Aqui no meio vem o carrossel e aqui todos os outros enfeitezinhos. Depois vem esse... Acho que pra colocar água, alguma coisa pra poder fazer os globos de neve. E você poder aplicar. Bom, gente, esse então é o Glitzy Globes da Jockey Preciosi. Aqui dentro tem o manual de instruções. É pra criança, na verdade, em cima de 5 anos. E você vai fazer globos de neve com todos esses kits que vocês viram aqui. Aqui eu já coloquei eles montadinhos. Se vocês curtiram, então, deixem o seu curtir e se inscrevam no canal pra ver a gente testando esse brinquedo. E assim não perder nenhum vídeo quando é lançado. Até a próxima, pessoal. Tchau!